E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EFC24 pra vocês. Estamos um pouco atrasados aqui, alguns segundos. Já virou duas horas da tarde e nós vamos ver o conteúdo dessa quinta-feira, dia 28. Eu estou aqui pausando os alertas da live. Então, obrigado pelo carinho de todos nos vídeos e nas lives também. Estamos na conta secundária que a gente vê o conteúdo e vamos começar pelos DMS. O que a EA mandou pra nós hoje, além dos grandes confrontos? Aba-atletas. Victor Bonifácia, o pote-M da Bundesliga. Design ali bem vermelho da carta. Ele é alta média 3'3", 1,93m de altura. Ele chuta muito forte, mas não tão bem. Ele corre muito bem no pique, não tão bem na aceleração. Os dribles dele são ruins, o físico dele é fantástico. Ele não tem qualquer habilidade. E ele é 83 de over. Esse cara tem que ser tipo um time 81 pra você fazer por coleção, né? Um time 83 com 1,85. Já é assim. Eu não vou virar e falar que é caro, porque obviamente não é. Mas se você não vai usar o cara, compensa você fazer mandando um 8,5? Essa é a questão, tá? Então é tudo uma análise se ele entra no seu time ou se porventura vale você ter ele de primeiro dono pra fazer um objetivo que peça jogadores de primeiro dono. Porque ele tem um certo destaque nos números em relação a um jogador ouro, por exemplo. Agora, não tá caro? Não tá caro. Mas também não é aquele preço que eu falo pra você, faz sem medo. Faz se você vai usar. Se você não vai usar, não tem o que você fazer. Melhorias. Isso aqui eu esqueci de favoritar ontem. E aí os grandes confrontos por um pacote elétrico de jogadores raros. De atletas raros. Que são todos raros, 6 ouro, 6 prata. Aqui é um time mínimo bronze, mínimo 2 prata, 14 de entrosamento. Variado prime pequeno de atletas, que são 2 ouro, 2 prata, 2 bronze e 3 raros. O variado de atletas são 4 ouro, 4 prata, 4 bronze e 1 raro. O ouro prime pequeno de atletas são 6 ouro, 3 raros. E o variado prime de atletas, 4 ouro, 4 prata, 4 bronze e 6 raros. Aqui é um time mínimo prata, mínimo 5 clubes, 18 de entrosamento. Mínimo 3 ouro, mínimo prata. E mínimo 4 raros, classificação geral, 75 aqui. Então, eles pedem essa questão mínimo prata aqui, justamente pra impedir que você use bronzes. Que é mais fácil de você conseguir. E o prata, eles sabem que são as cartas mais difíceis de serem atingidas. Por isso que eles mandam dessa maneira. Eu acho que o melhor estilo de entrosamento para o Victor Boniface... Eu cliquei errado, era pra ter clicado no R3, pra gente contextualizar a carta dele pra quem for fazer o DME. Eu acho que caçador é legal, pelo up alto na finalização. Mas com esses 83 de finalização, eu faria uma coisa. Eu colocaria um finalizador nele. Eu acho que você precisa upar esse finishing. O finalizador com 3 de química vai elevar ele pra 98 de finalização. Ainda vai dar mais agilidade, equilíbrio e condução, que é o que ele mais precisa. Dentre os estéticos de drible dele. E o físico dele já é bom. Então, eu acho que vale a pena você abrir mão de um pouco mais de pace pra ter um up maior na finalização. Minha opinião. Mas, pra aqueles que jogam no pace abuse, talvez valha a pena um caçador. E é isso, né? Vamos dar uma olhada aqui nos objetivos, pra gente ver. Virou objetivos. Aqui nos objetivos, a IEI mandou alguma coisa no ao vivo? Não. Alguma coisa na temporada? Eu não sei se o ordenar por novo tá funcionando. Só os objetivos diários mesmo, né? Alguma coisa nos marcos? O ordenar por novo dos marcos aqui não tava funcionando. Tava deixando lá embaixo os bases de elenco. Não. Só o base de elenco, ele divisei e liga a espanhola. Tem tela? Vamos sair pra ver a tela, então? Twitter da IEI? Tá, peraí. Olha a tela! Faz captura. Faz captura. Ah, o que que é isso aqui do Twitter da IEI? Gigantes europeus estão prontos pra entrar na arena. O Road to the Knockouts da UEFA vai começar aqui em 29 de setembro no Ultimate Team. Jogue agora, já, né? Com o Early Access. Tá. Aí tem o Howland. Tá, só tá falando do Road to the Knockouts mesmo. Eles já liberaram três cartas aqui? Uh, então a gente já sabe que o Depou... Nossa! Peraí, peraí, peraí. 80 de pace, 80 de finalização, 86 de passe, 84 de drible, 77 de defesa, 85 de físico. É uma carta live que vai upar de acordo ao avanço ali na fase de grupos, tá? Aos jogos, né? Uma carta quase da Gangue e do Gullit. O Giovanni Reina, 84. Com 84 de pace, 81 de finalização, 82 de passe, 88 de condução, 4,3 de defesa, 78 de físico. Ele é bem alto, eu acho, né? E a moça... Não. Mano, eles vão mandar o Howland já, 92. 91 de pace, 94 de finalização, 67 de passe, 82 de drible, 46 de defesa e 90 de condução, hein? O Cometa. Eu achei que ia ter uma carta de uma moça liberada, mas não é, né? A moça é o Howland? Lógico que não. Tô falando dessa moça aqui, ó. Então é porque eles deram o bait, né? Eles mostraram ela aqui e aí deram a carta dele. Não sei porquê, né? Eu achei que seria uma carta do futebol feminino mesmo, né? Bom, e... É isso, né? E aí a gente tem as cartas aqui da tela, que a gente pode ter uma ideia de quem seja, né? Ah, o segundo a gente já sabe que é o Howland. O primeiro é um ponta esquerda correndo 9-3, driblando 90 da Europa League. Alguma ideia de quem possa ser, chat? A terceira carta que é uma moça, é um MD, é o Luiz Dias. Já vazou que é o Luiz Dias, então. E a terceira ali, o MD? É a Cascarino. E o da Conferência League chutando 89 com 80 de físico? A terceira é a Cachaui. Cachaui não é lateral esquerda? Lateral esquerda? É o de seco. Tá. Beleza. Bom, então... Esse é todo o conteúdo que está disponível para o dia de hoje. Obrigado pelo carinho de todos. E mais... Ah, não, tem que ver a loja. Quase que eu esqueci da loja, mano. É, eu tenho que ver se tem coisa na loja. Mas se tivesse, acho que o chat já teria falado, né? Não deve ter nada. Mas a gente vê antes de encerrar o vídeo. Então, ver aqui, pacotes promocionais... Não tem. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino.